Um dia de acerração forte aqui no campo, aqui, no inverno, provavelmente irá chover à noite ou à tarde, trazendo lindas imagens aí, ó, cerrado, 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 uma névoa, acerração baixa, que nem se diz por aqui, ó, sol que racha. Fazendo belas imagens, belas imagens do campo, pasta, os pássaros, os cavalos, tudo mais que eu sempre filmo, é a natureza, o localito centenário. Que belas imagens, esse vídeo mais longo, ó, pássaros, tudo um pouco. Este belo dia de acerração, o barulho do trem ao fundo, os pássaros, a serragem, as corneiras, ó, que belo vídeo. O barulho do trem lá no cruzamento, a avenida em cima, ali naqueles, como eu já mostrei, ali naquele baixo lá, tem uma ferrovia de trem. O barulho do trem. E aí